Nos capítulos anteriores do Rio em Foco, vimos a importância da tecnologia e da inovação na educação. No programa de hoje, profissionais do campo educacional enfatizam a importância de investir em tecnologia como forma de avançar na reindustrialização do Estado, um desafio para os próximos quatro anos. A Agenda de Futuro está no ar. Reconhecer a importância do investimento na ciência e tecnologia, reindustrializar, investir no complexo industrial da saúde, onde o Rio de Janeiro tem uma capacidade incrível. Essas foram algumas das indicações que a reitora da UFRJ, Denise Pires, fez durante a entrevista ao Agenda de Futuro de hoje. Vamos conferir. É uma honra, um prazer estar aqui conversando com você. A UFRJ é uma instituição importante aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre inicia todas as nossas agendas apresentando a instituição. A senhora pode fazer um quadro para a gente da atuação da UFRJ aqui no Estado do Rio de Janeiro? A UFRJ é a maior universidade federal do Brasil, foi a primeira universidade federal criada em 1920, portanto tem 102 anos. É uma universidade que evoluiu após o programa de expansão do ensino superior, e a democratização do acesso para além do município do Rio de Janeiro. Estamos hoje também no município de Duque de Caxias e no município de Macaé, portanto estamos em três municípios do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria que estivéssemos em mais municípios. Quem sabe o futuro, com o novo programa de ampliação de vagas, a gente possa realizar esse sonho. Nesse programa de reestruturação, nós ampliamos as nossas vagas oferecidas em torno de 30 mil. Então nós temos hoje 55 mil alunos de graduação e são 15 mil alunos de pós-graduação estrito-senso. Desses alunos de graduação, cerca de 7 mil são de ensino à distância. Então nós temos a modalidade EAD e a modalidade presencial, sendo a maior parte presencial. Embora presencial, a maior parte das disciplinas da UFRJ, no nível da graduação, ela é prática ou teórico-prática. Então foi um enorme desafio avançar no ensino superior da nossa universidade durante a pandemia, porque nós somos uma instituição que ensina, faz pesquisa e atua junto à sociedade. Temos 1.450 laboratórios de pesquisa e, obviamente, esses laboratórios não são laboratórios só ligados à pós-graduação. São laboratórios nos quais os nossos alunos de graduação também têm aulas. Temos um programa de iniciação científica dos maiores do Brasil, além de programas de monitoria e de extensão. Então os nossos alunos de graduação têm bolsas de extensão ou de monitoria ou de iniciação científica. É um ambiente muito rico de ensino-aprendizagem. E mais do que isso, esses estudantes estão no chão das escolas, no caso das licenciaturas, estão nas clínicas da família, no Sistema Único de Saúde, atuando, sejam estudantes da fisioterapia, da enfermagem, da fonoaudiologia, da medicina, da farmácia. Enfim, são estudantes formados com um campo prático muito importante. Então tem um forte impacto nos municípios onde nós estamos. Isso é verdade para o campo do direito, para o campo da comunicação social, da história. São estudantes muito envolvidos com a sociedade carioca e agora também de Macaé e de Duque de Caxias. A senhora citou a pandemia, um grande desafio para a educação no Brasil. Quais foram as ações empreendidas nesse período e os aprendizados também do processo? Assim que essa pandemia havia ameaça de que essa doença chegasse ao Brasil, mesmo antes de ter sido decretada a pandemia, e foi exatamente quando ela se tornou mundial, nós decidimos na UFRJ criar um grupo de trabalho de especialistas epidemiologistas e infectologistas num primeiro momento, que se reuniram pela primeira vez no dia 5 de fevereiro de 2020. Portanto, a UFRJ tinha um grupo de especialistas aguardando a chegada do vírus. Nós tínhamos, através dos laboratórios de virologia molecular e outros laboratórios do Centro de Ciências da Saúde, o diagnóstico molecular, padrão ouro internacional, com todos os controles sendo feitos, mesmo antes do primeiro caso chegar ao Brasil. Nós fizemos, durante o Carnaval de 2020, teste em várias pessoas da comunidade acadêmica que retornavam da Europa e dos Estados Unidos com sintomas gripais, mas, ainda bem, não tivemos nenhum caso positivo naquela época. O primeiro caso positivo foi na cidade de São Paulo. Mas, veja, a UFRJ já estava pronta para fazer o diagnóstico. E o que nos surpreendeu é que, em março, no dia 16 de março, nós suspendemos as aulas presenciais, finalmente. Nós implantamos políticas internas, ouvindo esses especialistas, que sequer tinham sido implantadas pelo Ministério da Saúde, com uma quarentena de retornantes, que foi como a Austrália e a Nova Zelândia enfrentaram muito melhor a pandemia do que nós fizemos. Apesar do Ministério da Saúde não fazer isso, a UFRJ fez. Nossos professores e estudantes retornantes tinham que ficar 14 dias em casa antes de vir para a atividade acadêmica, como ou sem sintoma gripal. Então, veja, essa era a política correta e nós estávamos sempre com embasamento técnico-científico. O que aconteceu de 16 de março em diante? Nós chegamos a fazer mais de 500 testes RT-PCR por dia. Atendemos todos os profissionais de saúde da rede pública, da segurança pública, não só na cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e em Macaé. O município de Macaé é um dos municípios que melhor enfrentou a pandemia. Tem os melhores números com relação à mortalidade, menor mortalidade do estado do Rio de Janeiro. E o prefeito fala com muito orgulho que isso foi devido à atuação da UFRJ no município de Macaé. Imaginem o meu orgulho. A UFRJ fez toda a diferença lá e também fez aqui na cidade universitária, na cidade do Rio de Janeiro. Nós não só fizemos diagnóstico para os profissionais da linha de frente dos hospitais da cidade da saúde. Nós também fizemos para os profissionais da segurança pública, que também estavam na linha de frente. produzimos mais de 150 mil litros de álcool, tínhamos álcool 70 em todas as formulações, mesmo quando não tinha sequer a matéria-prima para fazer o álcool em gel. Não havia nas prateleiras, nos supermercados e farmácias. Nós, porque temos a academia aqui, produzimos o álcool glicerinado. Agradeço a todo o pessoal da química. Nós fizemos projetos de pesquisa que pegamos álcool doado da Petrobras, que era impuro, e purificamos, junto com a UERJ, com o Instituto Federal Fluminense, com a Federal do Paraná. Enfim, fizemos um... Foi um desafio vale que nós ganhamos, coordenado pela UFRJ, para purificar o álcool naquele momento que não havia álcool. E quando chegou a vacina? Quando chegou a vacina, nós tínhamos 2.500 voluntários trabalhando em drive-thrus, nossos estudantes, servidores técnicos e docentes, no sambódromo, aqui na Cidade Universitária, na Praia Vermelha. E até hoje, nossos estudantes estão nesses locais, nos postos de saúde, vacinando para a Covid-19. E agora nós estamos aí no enfrentamento do Monkeypox, também liderando esse enfrentamento, mais esse enfrentamento. Pensando nessa questão do desenvolvimento, o que não pode estar de fora da agenda do Parlamento nos próximos quatro anos? Em primeiro lugar, é a valorização da ciência, a valorização da educação pública, a valorização dessas instituições, que são instituições de Estado, as universidades brasileiras. O que a UFRJ fez aconteceu em todas as cidades nas quais há universidade pública. Nós fomos o 11º país do mundo em produção, em Covid-19. Toda essa produção foi feita em instituição pública, seja ela municipal, estadual ou federal, seja ela universidade ou Fiocruz. Essas instituições orgulham o Brasil. Então, nós precisamos, em primeiro momento, que o Parlamento discuta a recomposição do nosso orçamento, porque hoje a UFRJ não paga mais a conta de água e luz. Nós fizemos uma moratória preventiva junto às concessionárias de água e luz. Isso não é possível. Não se pode continuar assim. Nós precisávamos de recursos para ampliar a nossa atuação no projeto da vacina, no projeto para mitigar a questão do monkeypox. nós hoje temos leitos nos nossos hospitais fechados. Aqueles que abrimos durante a pandemia, porque só as universidades federais abriram mais de 2.200 leitos de UTI com profissionais altamente qualificados, hospitais tão bons que houve muito menos mortalidade nesses hospitais do que em outros hospitais, inclusive alguns da rede privada. Então, vejam, é um sistema único de saúde, gratuito e com muita qualidade. Como manter leitos abertos sem verba? Nós não temos verba para pagar o serviço de limpeza a partir do mês de outubro. Isso não é possível que a gente continue impondo o teto de gastos para instituições de Estado tão importantes para o futuro da nação. Isso precisa ser revisto pelo Parlamento. Obviamente, a área de educação, ciência e tecnologia precisa estar fora do teto de gastos, assim como a saúde. Nós vemos hoje o Brasil abandonar o Programa Nacional de Imunização. Nós vemos hoje um movimento anti-vacinas no Brasil, que é um retrocesso. O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, que mais vacinou contra a Covid-19. Eu costumo dizer que esse é um exemplo do Brasil desenvolvido. Quando a gente olha para as universidades públicas, quando a gente olha para o Sistema Único de Saúde, é esse o Brasil desenvolvido que nós precisamos. Nós precisamos de mais escolas públicas básicas com salários dignos para os professores. As escolas de ensino básico precisam ter professores com carreiras que sejam carreiras de Estado. Nós não podemos manter a educação nacional com professores ganhando salário muito baixo, tendo que acumular duas, três matrículas, sair correndo de uma escola para outra. Não é assim que se melhora a educação básica no nosso país. A educação superior evoluiu muito bem, porque houve a implantação de uma carreira de Estado na década de 1960, a carreira em dedicação exclusiva, e porque houve a criação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 1985. E, na década entre 1980 e 1990, esse ministério foi recriado, extinto, recriado, extinto, recriado. Veja, o Brasil patina. Não há país no mundo que tenha se desenvolvido como nação soberana sem investimento em ciência e tecnologia e educação. E nós temos exemplos recentes. A China, em 1990, era como o Brasil. Tinha 2% da população chinesa como classe média. Hoje tem 70% da população chinesa como classe média. Por que isso pôde acontecer? Porque ela resolveu ampliar o percentual do PIB em educação, ciência e tecnologia. Então, não é gasto. Os parlamentares devem entender isso. O investimento em ciência e tecnologia é investimento. Cada real que é investido em ciência e tecnologia e inovação é multiplicado. Gera emprego, gera renda, gera um país menos desigual. Então, nós precisamos do nosso orçamento recomposto. Precisamos de carreiras de Estado também para a educação básica. Precisamos seguir esse modelo de Brasil que precisa incluir os jovens na educação de qualidade, seja ela básica ou superior. Não podemos manter apenas 16% da nossa população com ensino superior. Temos que almejar que um dia possamos chegar a pelo menos 50% dos jovens entre 18 e 24 anos tendo acesso ao ensino superior e políticas de permanência. E, para isso, nós precisamos de investimento e do apoio dos parlamentares. O Estado do Rio de Janeiro aprovou, esse ano, a lei cria o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. E, dentro dessa perspectiva, todo um potencial a ser desenvolvido. Como a UFRJ pode ajudar e participar da construção desse sistema? A UFRJ está à disposição, através não só da reitoria, mas dos seus especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. Nós temos atuado bastante junto ao ICETIM de Maricá, professores da área de engenharia, da área de segurança alimentar e também da área da saúde. Veja, o RT-PCR, o diagnóstico da Covid, a vacinação. Embora a UFRJ não tenha campos em Maricá, nossos profissionais foram até Maricá para ensinar a coleta para teste de coronavírus, ensinar a fazer o RT-PCR lá no hospital de Maricá. E nós estamos agora implantando centros de pesquisa na área da saúde também em Maricá. Então, contem com a UFRJ. Sempre que nós somos demandados pelo poder público, vamos atuar em conjunto para que haja um avanço do atendimento da sociedade, seja qual for a pergunta. Nesse momento, há uma enorme pergunta importantíssima que a UFRJ pode ajudar a responder na área tecnológica, que é a transição energética, a transição do hidrogênio verde, a transição das baterias. Nós temos aqui um projeto de trem de levitação, que foi um dos pioneiros, um dos primeiros do mundo, uma tecnologia avançadíssima, que saiu do papel, chegou ao protótipo e não saiu do protótipo, que é um trem que, além de não poluir, podia estar interligando nossos aeroportos, interligando regiões importantes da Baixada Fluminense ao centro da cidade, sem poluir, como fazem os ônibus que estão rodando a diesel na cidade do Rio de Janeiro. Por que não se aproximar mais da UFRJ? Nesse momento, nós estamos atuando junto à Prefeitura do Rio, junto ao Estado, com projetos na área de engenharia, e estamos à disposição para não só ajudar no que está posto, no que já acontece atualmente em termos tecnológicos, mas também para desenvolvermos novas tecnologias. Quando havia a identificação do petróleo em águas profundas, ninguém, nenhum país do mundo sabia explorar. Onde foi desenvolvido o projeto de exploração de petróleo em águas profundas? Hoje, utilizado por empresas estrangeiras. Aqui, na UFRJ, na COP. A COP desenvolveu, junto com outros atores, a possibilidade de se extrair petróleo em águas profundas. Hoje, a COP trabalha em outras questões relacionadas à extração de petróleo em águas profundas, como mitigar o gás carbônico que vem junto com a extração de petróleo. Por exemplo, a COP hoje tem projetos que transformam a energia solar em energia elétrica, o que se faz no mundo todo, que é o uso de energia solar para produzir energia elétrica, que é uma energia limpa, uma forma limpa de produzir energia elétrica. Mas a COP já está associando essa transformação energética à destilação da água, à destalinização da água num processo que é feito em paralelo. É uma das tecnologias mais avançadas do mundo. É muito triste ver que os Estados Unidos vão pegar uma tecnologia nossa e ganhar dinheiro e, daqui a pouco, nos vender essa tecnologia, porque a gente não consegue implantar, porque não há um setor industrial fortalecido no país. Nós precisamos reindustrializar a nação. Já temos, pelo menos por enquanto, capacidade científica instalada nas nossas universidades públicas. Nós precisamos de investimento e de um setor produtivo mais robusto e, para isso, para as ações governamentais e o apoio dos parlamentares. E, para finalizar essa nossa conversa, qual a importância para o FRJ de atuar, de ser uma das instituições fundadoras do Fórum de Desenvolvimento Estratégico aqui do Estado do Rio de Janeiro, desde 2003, participando dos debates sobre desenvolvimento aqui do nosso Estado? É muito importante para nós participarmos desse fórum importantíssimo. O Rio de Janeiro, infelizmente, tem perdido muito espaço no cenário econômico nacional, o que é péssimo. O Estado do Rio de Janeiro precisa retomar o crescimento e ele pode fazer isso em diferentes áreas. Eu escuto falar do turismo. O turismo é uma forma de produzir emprego e renda. Mas não deve ser a única forma. O Estado deve fazer muito mais do que isso. Deve trazer para o Estado empresas que possam interagir com as nossas universidades. Nós temos a grande vantagem de termos várias universidades públicas, a UERJ, a UFRJ, a UF, a Unirio. E, além das universidades, nós temos os institutos federais, que são também um celeiro importantíssimo de geração, não só de formação de profissionais na área tecnológica, mas de produção de conhecimento. Então, nós temos muitas instituições que produzem conhecimento. Mostramos isso na pandemia, todos nós, os institutos federais associados ou não às universidades, atuando na ponta, junto à sociedade. Nós precisamos, é nosso orçamento recomposto, precisamos ser mais valorizados e contribuir nesse projeto de desenvolvimento que é discutido no Fórum de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Há muito trabalho a ser feito, precisamos ter foco a diferentes territórios do nosso Estado que têm vocações diferentes. Veja, Macaé, por exemplo, tem tido, royalties de petróleo têm levado Macaé a ter bastante verba. A Prefeitura de Macaé está muito próxima da UFRJ, de forma que esses recursos que vêm da extração de petróleo não terminem sendo utilizados de uma maneira que não gere emprego e renda quando o petróleo acabar. Nós já estamos discutindo qual é o futuro da economia de Macaé, que não pode mais se basear apenas em óleo e gás e utilização de combustíveis fósseis. Então, a gente já está pensando que devemos ter um parque tecnológico lá em Macaé para que em Macaé a engenharia da UFRJ possa também ter projetos, desenvolver projetos que vão responder questões daquele território. Então, Macaé tem outras questões relevantes com relação à saúde, que são diferentes da cidade do Rio de Janeiro, e também com relação à sua economia. E isso precisa ser visto. Então, eu dei o exemplo de Macaé do que de Caxias. Nós precisamos melhorar muito a formação de professores na região da Baixada Fluminense. Nós precisamos, em breve, eu espero, conseguir levar para lá um curso médico. Não há curso médico público na Baixada Fluminense que pode atender a região serrana. Mas, para isso, nós precisamos de recursos. e, infelizmente, nós temos tido os nossos recursos cortados nos últimos anos. Então, eu espero continuar participando do Fórum de Desenvolvimento e contribuindo para que a gente possa voltar a desenvolver o Rio de Janeiro. Isso não vai acontecer se nós não industrializarmos, reindustrializarmos. Talvez aqui no Rio, com a Fiocruz e as universidades federais e estaduais, os institutos federais, a gente possa ter o Rio de Janeiro como referência nesse complexo industrial da saúde tão almejado, tão necessário no Brasil. O Brasil tem, sem dúvida nenhuma, mercado consumidor para que nós possamos vender os produtos de uso hospitalar, insumos hospitalares, medicamentos. veja como tivemos dificuldade com os insumos farmacêuticos que eram importados e ainda são, em parte. A Fiocruz já retomou a produção de insumos farmacêuticos básicos. Que bom que a Fiocruz fez isso. Nós não podemos abandonar mais esse caminho. Nós temos que produzir máscaras nós mesmos para vender para os brasileiros. Nós temos que produzir nossos insumos e ficar menos dependentes de economias externas. e o Estado do Rio de Janeiro pode fazer isso. Pode ser o celeiro do Complexo Industrial da Saúde e exportar internamente para os outros estados da federação, gerando emprego e renda. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Quais serão as vocações do Estado do Rio de Janeiro? Sem dúvida nenhuma, a agricultura é uma delas, nós sabemos disso. Agricultura familiar, agricultura solidária. mas a gente precisa pensar que talvez, tendo essas instituições importantíssimas aqui, junto com a Fiocruz, a gente possa alavancar o Complexo Industrial da Saúde no nosso Estado. Reitora, muito obrigada por ter aberto espaço na sua agenda para contribuir no desenho dessa agenda de futuro nos próximos anos do Estado do Rio de Janeiro. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com você.